Tenho um jardim Um beijo pequenina e florida A flor da minha vida Um lindo amor perfeito A minha vida tem agora mais sentido O meu fado é mais vivido Um tempo mais de imensa Só tenho quatro singelas flores Quatro vidas, quatro lenores No jardim do coração Quando adormeço entrego o meu pensamento Ao suave encantamento das flores do meu jardim E quando acordo do meu sonho imaginado Sinto o viso fumado das flores dentro de mim A minha vida tem agora mais sentido O meu fado é mais vivido O tempo mais de imensa Só tenho quatro singelas flores Quatro vidas, quatro amores No jardim do coração No jardim do coração Só tenho quatro singelas flores Só tenho quatro singelas flores